Luísa, o que você vai fazer com essa garrafa? É, vou tomar um pouco dessa água gelada aqui. Não, não, aqui ó, a gelada é só pra gente. Você toma lá daquela moringa que tá ali, tá? Eu deixei você tá. Tá bom, então. Nossa, uma casa que não oferece nem água gelada, não pode. Um calor desse de quase 40 graus. Escuta, eu não gosto que dobre assim, tá? Eu quero que você dobre de novo. Mas então como que é pra dobrar? Porque eu dobro desse jeito. Não, assim não fica boa, tá? Eu prefiro daquela outra forma. E aquela pilha lá em cima da cama também. Você arrume, por favor. Tá bom, eu vou refazer. Prontinho. Ai, não gostei. Eu gosto mais esticadinha, sabe? Travesseiro colocado mais pro lado. Eu peço que você refaça, tá? Por gentileza. Olha, ou a gente entra num acordo. Ou então a senhora mesmo faz o serviço. Porque tudo que eu faço, a senhora diz que não tá bom. Bota aí eu pra fazer duas, três vezes a mesma coisa. Desse jeito aí eu não vou sair daqui nunca. Eu tô fazendo, eu tô tentando aqui pegar o jeito da senhora. Mas isso não quer dizer que eu faço o serviço duas, três vezes, não. Eu tô pegando, fazendo pra poder a gente se entender. Mas pelo visto, tudo que eu faço a senhora manda eu refazer, aí não dá. Porque eu tô achando que eu tô fazendo bem feito. Eu sei, é assim. Porque eu gosto que faça do meu jeito, sabe? Aqui em casa, da minha forma. Do jeito que eu gosto, tá? Não, eu sei que eu tenho que trabalhar do jeito da senhora. Só que a senhora também tem que se acostumar com o meu jeito de fazer, né? Porque eu tô fazendo bem feito. A senhora tá dizendo que não tá. Aí fica difícil. Aí tá bom. Ó, eu vou dar uma saída agora, tá? Tá. Vou almoçar fora, aí você fica à vontade. É melhor, porque se a senhora ficar em cima de mim, eu não vou conseguir dar conta do serviço, não. Agora deixa eu cuidar.